Vamos lá! Vamos falar hoje do leg de ladinho, esse exercício tão peculiar que muita gente ainda executa na academia. Se você quiser saber como funciona, como executá-lo, a gente vai mostrar agora nesse vídeo. Então roda a vinheta que eu te vejo já já! Leg de ladinho, eu já deixei até a Vitória aqui, a Vitória já está posicionada. Já que a gente vai falar desse exercício tão escroto, que é meio que inacreditável ainda que as pessoas o façam. E às vezes eu já recebo alguns comentários, ah Luan, você fica fazendo chacota dessas coisas em vez de explicar. Não, não! Tem certas coisas que precisam ser chacotas, porque as pessoas precisam ver que estão fazendo coisas ridículas. Estão colocando a saúde em risco. Uma maneira que eu uso de mostrar um pouco do conhecimento também. Eu, esse exercício tão estranho, eu estava aqui com a Vitória antes, eu falei, Vitória, executa aí ela. Tem gente que executa assim? Eu falei, cara, ainda tem. Eu, ainda bem, não vejo muito na academia. Você vê isso na tua academia? Já viu na tua academia? Cara, que loucura! Eu vejo mais nas redes sociais. Geralmente, é uma galera muito maluca. Mas a gente vai mostrar por que que, assim, 99,9% da população precisa fazer isso. Os outros 0,1% eu também não sei por que que eles fariam, tá? Mas eu boto 99, porque tem sempre o cara do contra, tá? Primeiro ponto, esse é o lag. E a gente já viu, você já viu nesse 45 ou você viu no horizontal também? Nesse aí. Eu vejo também o mais comum, a galera executando nesse lag aqui. Também tem gente fazendo lag horizontal, que é o lag voadora, né? Que você vai ficar mais ou menos na posição de uma voadora. Vamos lá! Quero que você mostre pra galera como a galera está executando. Primeiro, o pé vai de lado mesmo, tá? E você vai olhar pra lá. Eu quero que você fique mais na lateral do corpo. Isso, ó. O pessoal não é estreio, mas a gente vai executar. Eu vou mostrar. Primeiro ponto, ninguém vai colocar uma sobrecarga pra ficar com a coluna toda dessa maneira. Olha como ela está toda desalinhada, toda... O que você acha? Toda relaxada. Isso aqui é pra, sei lá, tomar um sol, essa posição... Não sei nem pra ter uma posição de VTV. Vamos conhecer. Felipe, você fica nessa posição aí em qual momento? Você tá aí, bota uma torceirinha assim, né? De coxinha, né? Talvez. Ah, de coxinha, beleza. Mas não é o caso, tá na academia. Primeiro ponto, isso aqui, ó. Foi feito pra você apoiar suas costas. Mas beleza, vamos executar. Aí eu vou pedir pra Vitória destravar. Joga pra frente. Isso. E vamos executar, Vitória. Vai doer seu máximo. Ó, o primeiro pé, tá sentindo o quê aí? O incômodo, a pressão nas... Ó, eu tô segurando aqui pra machucar ela também. Uma pressão nas costas, tá sentindo o joelho que tá indo mais pra dentro. Você não tem estabilidade. Vem aqui por trás, Felipe. Dá uma mostrada aqui pra gente, ó. Nessa posição, ó. Pode voar. Vai, eu vou te ajudar aqui, ó. Olha só como é que ela fica toda... Tá até pra fora aqui, a bunda tá pra fora. Que era pra trabalhar a bunda, a bunda também já tá indo lá pra fora do banco. Enfim, pode travar que eu não quero botar a sua segurança em risco, né? Então, são várias coisas que... É perigoso. Ah, mas tem um fisiculturista, um bombado, uma superbombada que faz. Beleza, cara. Cada um faz o que quiser. Dá pra você fazer também empurrando com as duas bundas pra trás. Mas a máquina... Nem sei fazer, Felipe. Mas deve dar, né? Aquele assim, ó. Tipo assim, ó. Você vai fazer. Dá pra fazer. É, não sei. O leg bunda pro alto, não sei. Mas a máquina, ela tem uma função. Ela foi feita pra você fazer com as costas apoiadas, os dois pés lá. Tudo certinho. Inclusive, eu tenho um vídeo do leg 45 aqui no canal. Se você quiser, eu também faço um review total desse exercício. Mas o que a gente precisa alertar aqui é a segurança. Se você fizer isso, pode ser que um dia não machuque o outro. Não machuque o outro. Um dia que machucar, aí vai coluna, vai joelho, vai tudo. Evite, não faça esse exercício. Se você conhece alguém que faça... É, claro, a Vitória, ela não tem tanta habilidade nesse exercício. Às vezes, você vê outras pessoas que têm um pouco de habilidade. Você fala, caramba, aquele exercício tá certo. Tem que fazer isso. E se você não tem benefício nenhum do que você, por exemplo, fizesse com a perna só... Faz com a perna só aí. Da maneira tradicional, ó. Qual o benefício que você teria de fazer de lado? Nenhum. Que é a extensão do joelho e volta com a flexão do joelho e extensão do joelho. É que é movimento de joelho. Trabalho de quadríceps. Se você fica de lado, você não ganha nenhuma vontade. Além do que, nessa posição... Pode guardar? Nessa posição, ela consegue colocar mais carga do que ir. A gente precisa de um trabalho com boas cargas pra você ter desenvolvimento, principalmente, força e hipertrofia aí pra quadríceps e glúteos. Beleza? Certinho? Tem alguma dúvida aqui nesse exercício ainda? Não, né? Eu não quero fazer nunca mais, né? Eu não quero nada disso aí. Então é isso. Se você tiver qualquer dúvida, você vai colocar aqui nos comentários. Eu vou te ajudar. Se você tiver sugestão de vídeos também, você manda pra gente que a gente vai fazer. E na próxima semana, tem mais vídeo lá, aqui no nosso canal. Ih, outra coisa. Artuzão, bota aí meu Instagram. Tô vendo que muita gente tá aqui no YouTube, não tá lá no Instagram. O Instagram também tem muito conteúdo todos os dias. Vamos em frente que é só o começo.